Não se identificar Veja esta cena Segundo o telespectador, isso acontece todas as sextas-feiras Os funcionários do bloco H da quadra 301 do sudoeste São obrigados a lavar o pilotis com essa máquina em plena crise hídrica O que é que você acha, hein? Lavar o piso do prédio, desse jeito aí, em período de racionamento É ou não é? Sem noção Obrigado